Eu estou absolutamente tranquilo, jamais cometi qualquer irregularidade ou ilícito e tenho sido vítima de fake news, infelizmente, por parte de alguns jornalistas que não têm o máximo respeito à imprensa brasileira e a cada um dos senhores. Mas, infelizmente, eu tenho sido perseguido no pessoal por alguns jornalistas que não têm comprometimento com a verdade. E eu vou aqui dizer a minha revolta. Eu, Frederico e o Assef, jamais mudei de versão, jamais voltei atrás. Olha, tem 30 jornalistas aqui, eu sozinho. Eu desafio um dos senhores. Me mostre uma gravação, uma fala minha, aonde eu disse que eu neguei que eu comprei o relógio. Jamais. Houve uma jornalista da Globo, que por ética eu não vou mencionar o nome, que cometeu um grave equívoco no meu ponto de vista proposital e escreveu uma fake news dizendo que o Assef negou a compra do relógio. Esta matéria se replicou há centenas. Mentira. Eu desafio. Eu liguei para a jornalista, disse a ela que aquilo era uma farsa e uma mentira e foi corrigida a matéria. Só que as demais que se replicaram não corrigiram. E depois, com ardil, com má fé, com muita má vontade, começaram a fazer uma campanha midiática, tentando me transformar em uma pessoa que fala uma coisa e muda. Mentira. Frederico Assef só falou uma história, ela é mantida até hoje. Eu só tomei ciência disso pelo jornalista André Borges, do Estadão, que no início de março me telefonou para uma entrevista sobre o presidente Bolsonaro e eu me manifestei. Só parei para falar aqui em respeito aos senhores, eu estou atrasado. Eu peço desculpa, na volta a gente fala. Com licença. Qual?